Ao despertar eu cantarei Teu nome eu proclamarei No ritmo do teu coração Me levarei à salvação Teu fogo em meu olhar Brilhando está A chama não se apagará Nas ruas do amor refletirá Tua glória esplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em mim Tu vives em mim Meu coração pra sempre Teu fogo em meu olhar Brilhando está Brilhando está Brilhando está Tu vives em mim 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 Pra sempre, pra sempre, meu amor Pra sempre, pra sempre, pra sempre, meu amor Pra sempre, pra sempre, pra sempre, meu amor Pra sempre, pra sempre, pra sempre Tu jamais me deixarás, em minha vida está Este amor em meu ser, pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás, em minha vida está Este amor em meu ser, pra sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Vives em mim, vives em mim Vives em mim Proclamarei no ritmo do teu coração Levarei a salvação Teu fogo em meu lar, brilhando está A chama não se apagará Nas ruas do amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Teu fogo em meu olhar, brilhando está A chama não se apagará A chama não se apagará A chama não se apagará Nas ruas do amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Teu amor Pra sempre, pra sempre, pra sempre Teu amor Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Sim, eu sou e que Tu jamais me deixarás Em minha vida está, este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está, este amor em meu ser Pra sempre brilhará